Abrindo as festas juninas de São José do Rio Preto região, eu tenho a grande alegria e a grata satisfação de estar pelo primeiro ano participando da festa junina do Angulo Rio Preto. E aqui comigo o Tarcísio, um amigo meu, que eu fiz recentemente através do futebol e o futebol traz essas grandes alegrias e surpresas, né Tarcísio? Mas antes de qualquer coisa eu queria agradecer a sua presença e dizer que é uma satisfação enorme e profissional estar aqui hoje participando dessa festa tão grandiosa e com um lado maravilhoso de solidariedade. Eu que agradeço o Fernando, o Fernando também é um grande amigo que eu conquistei, eu me mudei recentemente para São José do Rio Preto e tenho a felicidade de conhecer várias pessoas bacanas e uma delas é o Fernando. A gente joga uma bolinha lá junto, né Fernando? E o cara manda bem, viu? E com relação a festa junina do Angulo, eu sempre digo que é um exercício de solidariedade que a gente faz aqui, porque a nossa festa é 100% da renda revertida para aceder. Então é um monte de gente dando um pouquinho de si e faz um montão para aceder. E isso é muito bacana, a gente faz isso não para aparecer por nada, mas muito mais para além de ajudar, dar um exemplo de solidariedade para a cidade, para todo mundo que queira ajudar, sempre tem um jeito. Tarcísio, muitos jovens daqui serão os futuros médicos, os futuros advogados, os futuros procuradores, mas desde já é importante, além do estudo, impulsionar eles com uma parte pedagógica forte, mas ensinar eles desde já, ter esse espírito altruísta. Com certeza, Fernando. Nós do Angulo, nós do Angulo Rio Preto, nos preocupamos muito em proporcionar autonomia para o aluno. E um dos requisitos para que ele tenha autonomia para fazer as escolhas corretas na vida é a solidariedade. Ele tem que ter esse espírito altruísta, senão ele se torna uma pessoa de difícil relacionamento. Você sabe que hoje o profissional que o mercado quer é um profissional que tem um monte de coisas dentre as coisas. Isso, inteligência emocional, altruísmo, solidariedade, proatividade, isso no Angulo se ensina. O Angulo não ensina só português, matemática, ciência física e química. Ensina isso também, filho. Tarcísio, tirando esse lado sério da nossa conversa, os alunos também passam por um grande desafio que é se soltar, apresentar. Já começam a rolar aquelas paqueras, essa é uma fase da vida que a gente nunca vai esquecer. Com certeza, Fernando. Olha, o aluno é a alegria da escola, né, cara? O aluno que dá vida para a escola, nós estamos ali para servir o aluno. Então, para nós, para mim, é uma grande satisfação trabalhar com a educação, até porque essa molecada renova a gente a cada dia. Você chega na escola, meu, você pode estar com um monte de problema, mas a molecada te leva para cima, porque essa alegria é contagiante. E tem um monte de artista aqui na escola. Tarcísio, família, presença maciça, os pais, as mães, os avós, a família é forte dentro do ano. Muito forte, Fernando. Nós fazemos uma escola bem família, cara, bem família. Porque a família deixa lá o filho com a gente, é o bem mais precioso que ele tem. É o mínimo que nós podemos fazer, é ter muita responsabilidade como nós temos, e proporcionar um ambiente agradável, e procurar trazer essa família perto da gente cada dia mais, porque é só essa parceria família-escola que a gente vai fazer com que o filho dele, que o nosso aluno, obtenha o sucesso. Tarcísio, foi um prazer enorme estar aqui. Primeira vez que eu participo. Tenho certeza que a gente vai estar presente em muitas outras. E eu espero fazer parte desse processo daqui pra frente, você que mudou recentemente pra Rio Preto. E pode contar com o meu apoio da TV7, o Fernando Furlan, sempre podendo fazer aquela assistência também lá no futebol, pra você fazer os gols que você tem feito, que não são poucos lá no Monte Lima. Que isso, Fernando. Eu quero mandar um abraço especial também pra aquele pessoal lá do Racha de terça-feira. Foram muitas pessoas que me acolheram muito bem, me receberam muito bem lá. É uma turma muito legal, mas são capitaneados pelo Fernando. O Fernando é o nosso grande líder lá e o grande chefe. Tamo junto. Valeu. Ó, e ainda dá tempo de você acompanhar a Festa Junina do Angulo, é só acessar a hashtag Festa Junina Angulo. É isso aí. Valeu. Tô aqui com a Adriane na Festa do Angulo, é um prazer receber você aqui. E eu que tenho muita amizade com o Tarciso, pude observar esse ano que o Angulo tava com um entusiasmo diferente com a sua chegada. Porque eu que conheci seu trabalho todo na ACD, e a gente vai falar da ACD também, já poderia imaginar a força que o Angulo ganharia. E a Festa Junina, Adriane, é uma das festas mais tradicionais, que a família sempre tá reunida. E a moçada, né, curte muito, eles se apresentam, a família interage, é uma festa que o Angulo prepara com muito, muito carinho pros alunos e pros pais. Exatamente, Fernando. Nós transformamos a Festa Junina num projeto social, né, então os alunos prepararam o ingresso deles, foi uma doação pra ACD, eles trouxeram as roupas que eles têm em casa, que não usam mais, ou brinquedos, que serão doados pra ACD. Eles vão lá na ACD entregar, né, pra que a gente comece a plantar essa semente de solidariedade também nos nossos alunos, né. Então é muito gratificante poder oferecer isso pra esses jovens, pra essas crianças que estão se formando enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Bom, é importante a gente também frisar a parte pedagógica do Angulo, né, sempre muito antenada, tudo que tá acontecendo, os cursinhos. Então gostaria que você pudesse falar isso pro meu público também, que além da solidariedade, o Angulo é uma escola muito séria. Sim, toda a parte da educação, esse ano nós estamos inovando com mais tecnologia, né, implantamos o Google for Education também, né, acabamos de ter a convenção anual do Angulo aí, que deu uma carga imensa aí, com toda a inovação, trazendo sempre o que existe de pedagógico, né, Pra que os alunos possam usufruir de todo esse conhecimento a serviço deles e cada vez motivados também a se superarem, a superarem os seus limites, porque nós começamos lá do infantil, sempre, né, pra que eles possam chegar lá na universidade já fazendo as suas escolhas. Bom, pra frisar também, que a entrada foi a arrecadação das roupas pra quem realmente precisa, que no caso é a ACD. E a parte de todas as barracas, toda a arrecadação também vai ser destinada pra ACD? Exatamente, todo o lucro da festa, né, 100% será revertido pra ACD e isso motiva muito, porque todos os funcionários do Angulo se empenharam essas últimas semanas, né, carregando, transportando, enfeitando, né, fazendo do trabalho da festa junina, um trabalho voluntário também por um mundo melhor, né. Quero agradecer a sua presença e parabenizar todo o trabalho da equipe ANC. Nós que agradecemos a presença de você. Marcela, tudo bem com você? Eu sei que você tá nos preparativos aí. Gostaria que você falasse pro meu público, é... como vai ser a feijoada da prece esse ano de 2017? Fernanda, a feijoada da prece é dia 30 de julho, aqui no buffet pela fonte. É uma festa deliciosa, o convite de camiseta, esse ano tem uma super-heróis. É... o buffet pela fonte, cerveja para o ar, estamos preparando tudo aí com muito carinho pra todos os convidados. Os convites estão sendo vendidos na ótica de início do Rio Preto Shopping e já estão à venda. Corre lá que a festa é limitada. Quais são as atrações? Nós temos a maestria do samba, a Mr. Maze. Estamos aí fechando com uma dúvida sertaneja bem legal. Quais dados pra informação? 17-3022-6466 lá na OGC, com os convites diretos na ótica de início do Rio Preto Shopping. Estarei aqui te prestigiando com a TVC. Com certeza, esse ano você vem. Vem. Ai, que bom. Confirmado, tá vendo? Valeu.